Olá, meus amigos, aqui quem está falando é José Mario Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zezia. E o pastor Ezequiel Silva, que fez algumas previsões aí, nem todas ele acertou, volta ao cenário das previsões. Dessa feita, ele prevê algumas tragédias, algumas situações que deixam o povo de cabelo em pé. Até onde podemos acreditar nessas supostas profecias? Ou até onde isso é uma forma de se promover através de uma proeminência de desgraça na nação e no mundo? E conosco, trago a tal profecias de Ezequiel Silva, o que está rolando aí nesse submundo e o que pode ser verdadeiro ou falso, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, já inscritos nesse canal. Deixa eu só te agradecer rapidinho. Obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá, venha, 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 junte-se a nós. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para alcançarmos essa marca. Nossas redes sociais passando aí, notícias, gospel e me contem a sua história, dois canais importantíssimos. Gostaria que você se inscrevesse lá, os links aqui na descrição. E meu Instagram é o Kawaii, você me segue lá, você me volta, os links aqui abaixo. Prezados, eu recebi essa informação aqui, que o Ezequiel Silva fez novas previsões. O Ezequiel Silva, que é um pastor da Assembleia de Deus do Ministério Belém, pastor-presidente, e segundo informações, ele acertou a previsão do surgimento da doença universal que vitimou várias pessoas no mundo afora, migrares de pessoas. Mas tem algumas que não caíram, não se cumpriu, como a tal mortandade que iria assolar no dia 31 de março, acho que foi, se eu estou enganado, e que não aconteceu nada. Ele preveu para esse ano aí que três celebridades políticas iriam partir para o outro lado, iriam, né, embora. Olha, iriam, tá, sair uns caixões, que seriam duas até o meado desse ano, estamos aguardando, e uma outra até o final do ano, inclusive uma delas com o brasão da República, que entende-se ser o Lula, entende-se, né, deu para entender as palavras dele, porque estaria com a bandeira da presidência por cima. Então entende-se, claro, que seria o Lula, né, muitos estão vibrando para que essa profecia seja verdadeira, mas realmente não coloco fé nas profecias desse cidadão, não. Veja bem, pastor que previu a enfermidade universal alerta para uma nova tragédia, aviões serão explodidos no ar. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, mas eu preciso ler aqui para vocês saberem certinho o que está acontecendo, né. O pastor, até para saber quem está falando. O pastor Ezequiel Silva, presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém do Pará, na Penha, em São Paulo, surpreendeu seus fiéis ao trazer uma revelação profética sobre o que irá acontecer no futuro. Segundo ele, teve uma visão de uma série de tragédias que irão acontecer no mundo a partir dos Estados Unidos. Segundo ele, essa situação, essa tragédia, será pior do que o dia 11 de setembro, quando os aviões lá atingiram as Torres Gêmeas, né. De acordo com as informações divulgadas pelo pastor Ezequiel, ele viu explosões, shoppings sendo explodidos e até mesmo aviões sendo explodidos no ar. As previsões apocalípticas do pastor têm causado grande comoção entre seus fiéis, gerando debates acalorados nas redes sociais. É que o povo não está acreditando muito nessas coisas, não, né. Ele disse que o shopping luxuoso iria um BAM, sucumbir. Vou lembrar que o pastor Ezequiel ficou conhecido por ter previsto a Enfermidade Universal, o desaparecimento de vários artistas famosos e vários outros acontecimentos importantes. Suas previsões chamaram a atenção de muitos fiéis e críticos que perguntaram se as previsões agora se tornarão realidades. É de se duvidar. Aí disse que ele previu lá, não sei o que, lá de tragédia e blumadinho. Enfim, gente, eu não ouvi nada disso aí, mas estão dizendo, né. E a gente, claro, que vai noticiar. Por que nós vamos noticiar? Por duas situações. Se acontecer realmente, nós voltamos aqui e damos crédito. Não, realmente aconteceu. O homem realmente profetizou e aí, tá, e aconteceu. E não acontecendo que o que eu acho que seja mais provável, nós vamos voltar aqui. Daí, pastor Ezequiel, passou o ano, ninguém partiu, ninguém foi embora, ninguém saiu em caixão, não houve explosão. Porque algumas ele deu prazo, outras ele deixou do ar. Então, gente, né, fica aí nessa expectativa. Vai acontecer, não vai, mas enfim, né, está aí. Vamos ver o vídeo. O vídeo onde ele faz as tais previsões. Ele fala com eloquência, realmente, para quem está um pouquinho temeroso, acaba convencendo. Para outros, sabe-se que pode se tratar mais de um sonho com, depois de comer, uma polenta com galinha ou uma feijoada com orelhinha de porco. Na sua tela, para suas conclusões. Eu estava ajoelhado aqui falando com Deus, na hora da ceia, e o Senhor falava comigo. Muitos pensam que está tudo no silêncio, tudo calmo. Prepara para a agitação que vai entrar aí, logo, logo. Na nação. Prepare. Prepare para a agitação que vai acontecer, vai ser coisas terríveis. Já está tudo pronto. Olhe pelo Brasil, olhe pela nação. Não vai ser só o Brasil, não. Vai ser em geral. Muitos países. Escute bem. Vai ter outro atentado muito grande. Estados Unidos. Pior do que aquela torre que teve naquela época que caiu. Escute bem. Estava aqui, Deus falou comigo. E não vai ser só nos Estados Unidos. O Brasil também vai ter atentados grandes. Eu vi explosões nos aeroportos. Homens bomba. E eu vi explosões também no plenário também. Vai ter vários atentados de explosões de homens com bomba no seu corpo se explodindo. Um shopping todinho vai vir ao chão. E vai ser um shopping. Muito luxuoso. Escute bem. Marque bem. O Brasil vai ter três percas. Deus avisou, muitos zombaram e até hoje tem gente zombando. Até agora nada. Ainda não chegou o meio do ano. Deus falou até o meio do ano e o restante final do ano. Ainda não chegou ainda. Calma. Mas o Brasil vai ter três percas grandes. O Senhor manda dizer para a nação em geral. Oram. Ora, que as trevas não estão brincando de ser treva. Foi aberto um portão satânico. Pelo rei das trevas, Lúcifer. Esses portões que abriram, saiu sete demônios que eles nunca chegaram à terra. E eles estão chegando. Esses demônios nunca veio à terra. E eles estão sendo soltos. Que vai causar coisas terríveis sobre a nação. Que vai causar coisas terríveis sobre a nação. Ou guardar. Mas vai ter coisas terríveis. Que vai acontecer explosões e explosões. Aviões vão explodir nos espaços. Shopping vai ser explodidos. Plenário vai entrar homens-bombas Que vai abraçar a segurança E vai explodir junto E uma torre todinha vai vir ao chão E vai ser coisas terríveis Que estão para acontecer que vocês nem imaginam Bom, minha gente, se você acredita Ok, é um direito seu acreditar Eu particularmente não acredito Até não acredito porque eu gostaria Muito que algumas previsões dele fossem verdadeiras Mas gostaria mesmo Principalmente aquela que ele diz Que viu celebridades políticas saindo Uma até a metade do ano Duas até a metade do ano Uma até o final Como eu gostaria que fosse verdadeira Então eu não acredito Porque eu queria que realmente fosse verdadeira Mas eu acabo não acreditando Então fica aí para ver o que acontece O que não acontece E realmente trata-se de uma revelação divina Ou de um revelamento de feijoada Isso a gente não sabe Mas vamos aguardar aí Para ver nos próximos dias Pelo sim ou pelo não Nós voltaremos aqui para trazer uma conclusão Caso isso aconteça ou não Estaremos também Dando o nosso parecer aqui No futuro Próximo E aí nós vamos ficando por aqui Vamos ficando Mas lembre-se Se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza Na terra haverá um canalha a menos Meu nome é Juscemar Moraes E não esqueça Minha voz é a sua voz E você pode contar comigo Estou no direct do Instagram Para conversar com vocês O link na descrição do vídeo Lá me sigam E me chamem lá Que eu lhe atenderei com o maior carinho Nós vamos indo Mas voltaremos a qualquer momento Com mais informações Do mundo gospel para vocês Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo Rumo aos 30 mil inscritos Tchau